e fala pessoal tudo bem com vocês para quem não me conhece quem fala já estamos aqui para mais um vídeo aqui para o nosso canal pessoal e vídeo esse aqui que é o resultado né é que eu falei para vocês que eu plantar muda de tomate em algum vídeo aí que eu não me lembro qual foi mas eu falei e tá aqui o resultado né já nasceu tudo já pessoal aqui eu plantei umas 200 muda né mas eu não sei se nasceu 200 não mas nasceu bastante mesmo eu plantei 200 sementinha eu acho que nasceu né pelo tanto que tenho para ter esse tomate aqui pessoal para mim fazer um pequeno naquela parte de lá depois da terra vou lá mostrar para vocês daqui a pouco a área que eu tô limpando lá para me plantar esse tomate né para tirar um tomate aí pela semana também a gente comprou baratinho é esqueci o valor do tomate porque a gente comprou do saco na tomate porque a gente comprou comprou pimentão pepino e alface tomate né aí o que acontece que eu acabei esquecendo quanto foi mas já nasceu tudo já pessoal depois que eu mudei daqui para lá eu estava falando para vocês quantas eu estava falando para vocês quantas muda certinho que eu vou estar plantando certo e eu vou estar mostrando agora pessoal para vocês verem onde é que eu vou plantar aí não vou cortar o vídeo não que também o vídeo vai ser pequeno só para mostrar aqui a árvore do tomate que nasceu né lembrando já cortei você cortar vara para mim fazer arrumação para plantar o tomate para fazer descrescer né cortei essas horas aí pessoal já fiz essa base aqui de pneu vou tá colocando mais dois pneu aqui pessoal ou três mais ou menos nessa altura aqui para mim colocar um bode né para botar água aqui por gravidade aqui para lá botar mangueira vou furar no gotejamento a mangueira do gotejamento e vou plantar aqui para lá pessoal certo eu cavei essas covinhas aqui pessoal mas eu desisti de cavar porque acho que estava fora do padrão né eu medi um metro que a mangueira é 50 e 50 centímetros né aí eu estava plantando um peitão mate a cada 50 centímetros eu fiz a conta aqui pegou nesse quadro aqui pessoal daqui na tela já liberando até lá na tela também pegou fiz o cálculo de 198 muda né por isso que eu plantei mais de 200 peito mas depois tá fazendo o vídeo certinho vou mostrar para vocês a continuação né plantio de tomate aqui para lá pessoal só molhando aqui para o gravidade só botar água na caixa aqui no no baldezinho botar água para o gravidade e só o filé né como diz aqui na bahia só o filé e aqui a gente vai trabalhar menos e vai ter mais resultado né só fazendo só molhando aqui vai molhar diretamente nos pés do tomate e na hora que crescer é só colher né bateu um agrotóxico também para para os insetos não combater as pragas né os insetos não prejudicar nossa plantação mas com o decorrer do tempo pessoal no decorrer do tempo aí eu vou estar postando outros vídeos para vocês verem certo e o vídeo é isso que espero que quem gostou do vídeo deixe seu like desse comentário para fortalecer nosso canal quem não foi inscrito se inscreve para receber todos os nossos vídeos certo e que Deus abençoe cada um de vocês só estamos juntos e até o próximo vídeo se deus permitir acompanhe que vai ter conteúdo top aqui valeu pessoal